Esta lavoura de arroz em Eldorado é toda pulverizada com agrotóxicos. Aqui são cultivados 100 hectares. Há mais de 25 anos, seu Claudio usa pesticidas para combater as pragas e maquinário para garantir a produtividade. Se não fosse assim, ele e a família não dariam conta do trabalho e contratar funcionários encareceria o produto. Se você ter lavouras de 10, 15 hectares ou 20, até era possível se conseguir produzir sem agrotóxicos, mas em lavouras de escala maior é muito complicado. Se não for dessa forma, não se consegue produzir comida para o mundo, então é um mal necessário. Mas acho que a tecnologia avançou bastante e hoje, se não estamos nos parâmetros ideais, mas já se avançou bastante. A princípio, a substância não é problemática, não tem um nível de toxicidade muito elevado. Porém, no processamento desse alimento, ela pode alterar. Exemplo, algum produto que você use no milho. E você vai fazer farelo de milho para frango, para alimentação de aves, você vai fazer isso usando calor, porque você vai triturar aquele milho. Então, a geração de calor, você pode alterar uma substância. Então, a gente já teve alguns agrotóxicos que, a princípio, eram usados, ele não tinha uma toxicidade elevada, porém, no processamento, na transformação daquele alimento, você gerava uma substância que era bem mais tóxica. Antes de pulverizar a lavoura com trator, que minimiza a contaminação pelo ar, seu Cláudio veste todos os itens obrigatórios de proteção individual e segue a risca as determinações da bula do pesticida, que informa os perigos para a saúde, caso a aplicação seja inadequada ou em quantidade excessiva. Hoje, os produtos são bem mais modernos. Eu quero acreditar que os efeitos são bem pequenos. Em outras épocas, há 20 anos atrás, os produtos eram bem mais agressivos. Mas hoje, com a tecnologia de hoje, se minimizou muito esse tipo de coisa. Hoje, há o registro de 2.400 formulações de agrotóxicos, específicos para combater cada praga, com níveis de toxicidade diferentes. Para a venda ser autorizada no Brasil, ele precisa passar por 250 testes e ser liberado segundo critérios técnicos, que avaliam os riscos para a saúde e para o meio ambiente, e obter registros do IBAMA, do Ministério da Agricultura e da Anvisa. Mas, na prática, o processo é fiscalizado? Existe assistência técnica, que avalia a campo. Isso é uma coisa que também, provavelmente, futuramente, a gente vai ter que discutir mais ainda, com a capacidade do técnico nessa avaliação, que vai avaliar a necessidade do produto, qual produto vai ser usado. Existe o receituário agronômico, que é ele para ter esse produto, ele precisa. Então, existem as formas de aplicação, aérea ou terrestre, todas elas são específicas que vão sendo utilizadas. O uso adequado exige dois meses de intervalo entre a aplicação e a colheita do alimento, para que o agrotóxico se degrade naturalmente. Mesmo assim, a contaminação é inevitável, segundo a Anvisa. O defensivo agrícola altera a fertilidade do solo e da biodiversidade, contamina o ar e as águas e provoca mudanças climáticas. O país carece de um sistema que faça com que a produção de alimentos passe pela responsabilidade e pela profissionalização de um agrônomo. É esse agrônomo que vai dizer quando, quanto e de que forma que esse agrotóxico pode ser usado para resolver dois problemas. O do produtor, que é o que ele precisa produzir, e o do consumidor, que é o de ter ele produzir de uma forma segura e sem poluente. Em junho de 1982, o então deputado Antenor Ferrari conseguiu aprovar a lei dos agrotóxicos de sua autoria. O projeto inédito restringiu o uso e a comercialização no Rio Grande do Sul e só permitiu os produtos registrados pela União. A discussão ganhou repercussão nacional. Nós incluímos um item na lei que dizia que seria proibido consumir no Rio Grande do Sul aqueles produtos que fabricados no exterior, especialmente na Alemanha, Estados Unidos, Japão, Itália, produzidos lá, lá não pudessem ser utilizados na agricultura porque os órgãos sanitários e de saúde pública e da agricultura não permitiam que fossem aplicados, porque era nocivo à saúde da população. Mas a lei não é levada ao pé da letra. Somente na safra 2011-2012 foram usados mais de um milhão de toneladas de agrotóxicos nas lavouras agrícolas do Brasil, boa parte com o uso proibido nos Estados Unidos e na União Europeia. O país responde por 20% do consumo de todos os agrotóxicos comercializados no mundo. De fato, os órgãos públicos conseguirem fiscalizar todas as nossas propriedades para ver se aquele produto não está sendo aplicado, não se consegue. Porém, nem motivos, especialmente pela precarização do serviço público. O Brasil lidera o ranking entre os países que mais consomem agrotóxicos no mundo, superando os Estados Unidos. Para saber mais sobre o assunto, nós entramos em contato via Skype com o engenheiro agrônomo e membro da GAPAM, o professor Sebastião Pinheiro. Ele está desde março no Canadá estudando o assunto. Para ele, a dependência aos aditivos químicos na produção agrícola é ditado pelos interesses comerciais das indústrias. E, além disso, falta conhecimento técnico sobre o manejo do solo e fiscalização das plantações. Dentro das universidades, dentro dos institutos de pesquisa, dentro das Embrapas, nunca houve uma preocupação maior com políticas públicas de largo prazo, de longo prazo, para construir uma política pública em uma agricultura onde não se usasse veneno. A escalada ascendente do uso de pesticidas vem provocando severos impactos na segurança alimentar e nutricional dos brasileiros. Segundo a Anvisa, um terço dos alimentos consumidos rotineiramente está contaminado. Os efeitos cumulativos no organismo vão desde perda de memória até mal de Parkinson. Dependendo da quantidade de alimento, do período em que ela está consumindo, esse poder cumulativo que vai ocorrer depende muito da substância. Quando é mercúrio, quando é níquel, quando é molibidênio, quando é cádigo. Então, você tem toda a tabela periódica, vamos dizer assim, brincando. N substâncias que podem, combinadas ou em excesso, causar uma série de danos, no sentido de respiração básica, pele, outra coisa, trato intestinal também, questão, por exemplo, questões motoras. Então, muitas vezes, você tem situações de ações de alguma dessas substâncias até em questões motoras, em questões de assimilação de nutrientes. Então, tem uma EN, a coisa é muito grande. A química na agricultura, ela está totalmente ultrapassada. A matriz tecnológica hoje não é mais a química industrial nem a química sofisticada. Hoje, o século XXI é o século da biotecnologia. A biotecnologia é a tecnologia que estuda a vida. Por isso, nesta escola, os alunos aprendem desde cedo a plantar e consumir produtos que só fazem bem à saúde. A horta existe há sete anos e até a compostagem é feita aqui com restos de alimentos. A gente optou, assim, em trabalhar desde o início, né, começando com o berçário 2, na questão do ambiente. Então, nada melhor do que a gente iniciar com que eles mexam direto com a natureza. Então, se pensou na construção da horta, né, porque aí tu já trabalha a questão de preservação, cuidado do meio ambiente e do planeta que a gente vive. A limpeza da horta é feita por funcionários e pelos pais. Os alunos plantam, regam e protegem as espécies. Aprendem o sabor dos alimentos consumindo o que plantam. Durante a produção, o clima é de entusiasmo entre os pequenos. A nova atividade educa, socializa e desperta o interesse pelo meio ambiente. As mudas são colocadas na terra com dedicação. E depois que tu plantas essas mudinhas, o que acontece com elas? Elas crescem e aí a gente come depois. E tu gosta de comer a salada que tu plantas? Sim. Ela é saborosa? É. A gente planta as plantinhas, depois a gente deixa crescer e depois a gente come elas. Porque eu adoro comer coisas boas, como beterraba, cenoura. E para completar a educação ecológica, um passeio pela feira. É aqui que eles conhecem outras culturas. As plantas cheiram, fazem descobertas. E com a informação sobre a importância dos alimentos saudáveis, incentivam os pais em casa a mudar os hábitos. Nós estamos aqui com as crianças hoje mostrando para elas os produtos ecológicos, mostrando a origem dos alimentos, né? Porque hoje em dia as crianças estão muito desvinculadas do alimento da terra, da origem dos alimentos, né? Então nós estamos mostrando da onde que vem a cenoura que eles comem, o mel, os ovos, que vem tudo da nossa terra, dos animais, né? A produção ecológica. Que produtos que tu conheceu hoje e que tu não conhecia? Abacate. Pepilo. Pimentão e abacaxi. Daí, a semente já está plantada. Falta esperar crescer. E em breve, quem sabe, com uma bicicleta tão bacana quanto a do Klaus, as feiras vão ganhar novos frequentadores todas as semanas. E em breve, quem sabe, com uma bicicleta tão bacana quanto a do Klaus.